Pessoal, hoje eu tô aqui com a minha Nepenthes graciliflora, olha que linda que ela está! Então, é uma planta carnívora ou insetívora, eu ganhei tem uns 40 dias, e ela formou esses jarrinhos, essas armadilhas que parecem com os jarros. Olha aqui ó, no ápice da folha começa a se alongar, né, e logo na pontinha ela vai formar essa armadilha. Aqui tá uma mais novinha, e aqui já tem outras que já estão inclusive com essa abertura na parte de cima, e tem como se fosse uma espécie de uma tampinha pra proteger ali, pra não entrar excesso de água da chuva, por exemplo. É uma planta que gosta bastante de água, eu molho a minha todos os dias pela manhã, ela tem que ficar com substrato húmedo. O substrato que eu estou utilizando é o spagnum, né, é uma briófita, ela se adapta muito bem a esse substrato, pega uma boa luminosidade, e aí pessoal, na borda, ela tem atrativos aí pra esses insetos, que ao entrarem lá dentro eles vão ficar presos, não vão conseguir sair, vão ser digeridos. Não é uma planta comum da gente ver, se a gente for numa mata, a gente vai encontrar essas plantas como as nepenthes, tá? Elas não são originárias aqui do Brasil, mas hoje se popularizou muito aí o cultivo dessas plantas, que além de lindas, eu acho elas bem exóticas, né, olha o tanto que elas ficam bonitas. Eu estou amando cultivar...